A Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste e a Escola Técnica e Empresarial do Oeste apresentam hoje aqui em Óbidos, no Mercado Biológico, o livro Sabores do Mundo. Esta é uma edição que tem particular interesse para nós, para o nosso projeto pedagógico, porque sintetiza um projeto pedagógico que foi desenvolvido ao longo do ano letivo 2012-2013 na nossa escola. Durante este ano letivo 2014-2015, também está a desenvolver na nossa escola, estamos a desenvolver este projeto pedagógico Sabores do Mundo e, portanto, reflete um trabalho que foi desenvolvido pelos alunos finalistas dos cursos técnicos de serviço de restauração e bebidas e o curso técnico de cozinha e pastelaria sobre os menus temáticos do mundo. O que quisemos foi, ao longo desse ano letivo e respeitando também aquilo que são os conteúdos programáticos dos cursos, lançar o desafio aos alunos para que possam desenvolver, coordenados pelos nossos professores das áreas técnicas, os chefes, possam desenvolver menus temáticos do mundo. É um trabalho de parceria com a Escola Técnica e Empresarial do Oeste porque criámos, no fundo, também uma imagem iconográfica associada a esse país. Os alunos do curso técnico de fotografia da ETO desenvolveram também esse projeto criativo de criar em estúdio uma imagem que representasse os países que estiveram na base do projeto pedagógico Sabores do Mundo. Gostaria também de realçar outro aspecto. Nós hoje estamos aqui no mercado biológico em Óbitos e este espaço foi o primeiro refeitório, a primeira cantina da Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. Esta escola nasceu em Óbitos e era neste espaço que a primeira turma da nossa escola vai fazer no próximo ano, 10 anos, que desenvolveu os seus almoços e tem essa particularidade. Depois, também o facto da agricultura biológica ser um eixo importante para nós, um eixo que queremos desenvolver, até no âmbito da estratégia ambiental que a escola está a desenvolver, o projeto Ecoescolas, queremos cada vez mais que a agricultura biológica e os produtos biológicos tenham maior incidência, maior preponderância na nossa escola. E depois, como não podia deixar de ser reforçado também, o aspecto de Óbitos ser uma vila turística e um destino turístico subejamente conhecido, aberto ao mundo e sendo este livro os sabores do mundo, acho que faz todo o sentido que aqui em Óbitos possa existir esta apresentação. E mesmo para finalizar, o facto de em Óbitos temos um novo conceito, Óbitos Vila Literária, e portanto, sendo esta edição uma edição que pretendemos que tenha, que achamos que tem qualidade e queremos prestigiar ainda mais o trabalho e valorizar ainda mais o trabalho desenvolvido pelas equipas técnicas, pelos alunos, pelos professores, entendemos que fazia todo o sentido, neste conceito da Óbitos Vila Literária, fazermos aqui a apresentação do livro Sabores do Mundo.